É isso aí pessoal, acabei mais uma noite aqui, rodei 105 quilômetros, é meu recorde, é isso aí, abraço, chama ele, só quero ver quem é que bate o recorde. É isso aí, o bagulho é louco mano, olha lá pá, dá um rolezinho lá pá, olha o copiwai, olha o mercadão lá pá. É isso aí pessoal, a pior parte é agora. É isso aí. 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 É isso aí.